Beleza pessoal, tudo bem? Marcelão mais uma vez do canal GuiaViverOnlineHoje.com E é muito bom ter você conosco aqui em mais esse vídeo como sempre E hoje a gente vai estar subindo mais uma aula do nosso editor de vídeo Shotcut E eu vou estar compartilhando como é que a gente pode estar aplicando o efeito Desfocar a gaussiana na prática, tá legal? É muito interessante esse efeito que você faz com que você evidencie Coloque determinadas áreas, tanto de uma imagem como um vídeo Você pode colocar um ponto específico com nitidez E toda a área externa você coloca com a aplicação da desfocar gaussiana Tá fechado? Roda a vinheta e vamos lá para a gente fazer o trabalho Para a gente ver como é que a gente faz isso na prática, fechou? Até já! Vamos lá pessoal, então a gente já se encontra aqui na interface de trabalho do Shotcut Eu já carreguei aqui dois arquivos na minha lista de reprodução Eu vou fazer primeiro, aplicar o primeiro efeito de desfocar gaussiana Eu vou aplicar primeiro nesse primeiro arquivo aqui Depois a gente vai aplicar no de baixo, tá bom? Você pode fazer isso tanto com vídeos como com imagens, tá bom? Então vamos lá, vou clicar ele aqui, selecionei Venho aqui, vou carregar ele aqui, cadê? Adicionar a lista de seleção Ele vai carregar aqui embaixo no vídeo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, bem aqui embaixo no menu de hambúrguer Vou clicar aqui, adicionar a faixa de vídeo Vou clicar novamente e adicionar a faixa de vídeo Por quê? Vou pegar esse meu vídeo aqui, vou selecionar ele Vou clicar aqui e depois aqui e vou copiá-lo Vou pegar ele, selecionei, vou sobrepor e botar na faixa de cima Tudo bem? Então se você observar, são vídeos idênticos Fizemos uma cópia, tá? Então agora nesse espaço aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, abrir outro Cor Clicar aqui em cor Vou colocar cor preta Tá? Ok 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 Vou dar um pause aqui Vamos ver se ficou preto Se não, a gente dá um jeitinho, pera aí Aqui não ficou transparente Não tem problema Clica, traz pra cá Selecionou Vem aqui em cor Bota o azul, dá ok Depois a gente clica de novo Vem aqui, cor Altera pra preto Vamos deixar preto que é melhor Prontinho Prontinho, já tá preto aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui, ó O meu vídeo de cima, tá? Vou vir aqui em filtros Sinal de mais Vou vir aqui em filtros de vídeo E vou buscar Um filtro máscara, tá? Olha lá Máscara de forma simples Tudo bem? Cliquei aqui Observe que ele já automaticamente Já aplicou a máscara aqui Pra gente Aqui Pro que a gente vai estar calculando aqui Aplicando O ideal não seria o retângulo Seria o elipse Vou alterar pra elipse E vou É... Aumentar aqui Tanto pra parte vertical Como na horizontal Então a altura, ó Eu vou aumentar aqui, ó Gradativamente E a largura também, ó Deixar uma largura considerável E a minha altura Eu vou diminuir um pouquinho Pronto Aí Pronto E vou abaixar um pouquinho, ó Ó Bem na parte inferior do vídeo, tá? O que que acontece? Qual é a ideia, né? Eu vou É... Deixar essa região aqui, ó Que tá aplicando a máscara É... Vou falar assim De forma definida E vou aplicar o efeito, né? Galciana Na área externa Desfocar a galciana na área externa Então o que que a gente vai fazer aqui? Fechou aqui, ó Eu vou vir agora Cadê? Vou aplicar Vou vir aqui novamente em filtros Sinal de mais E vou buscar o desfocar a galciana Cadê? Ó Desfocar a galciana Prontinho Observe que aqui, ó Se eu aumentar Olha lá Ele vai Definir completamente Tá vendo aqui, ó Tá? O que que eu vou fazer? A minha ideia é deixar isso daqui Com detalhe Essa região aqui, ó Enquanto o vídeo reproduz Essa região vai ficar visível Então eu vou zerar isso aqui praticamente, ó Vou deixar bem definido, tá bom? E aí agora Eu vou vir aqui, ó Em Máscara Forma simples Tá? Tá vendo? Tá substituir aqui Eu vou colocar aqui, ó Subtrair Cliquei em subtrair Tá vendo? E aí Eu vou aplicar Vou vir aqui agora Tá vendo aqui lá Na minha tarja preta Eu vou vir aqui primeiro Primeiro Eu vou vir aqui, ó Vou desfocar a galciana No filtro aqui Vou selecionar o filtro E aqui Eu vou desfocar A minha área externa Tá vendo aqui, ó Toda a minha área externa Agora Olha como é que ficou Minha área interna Eu vou vir aqui Na faixa aqui V2, ó Onde nós colocamos o preto Vou apagar ela aqui Prontinho Olha o efeito interessante Que ele criou Aquela área Que nós delimitamos Ela tá Completamente Com nitidez Digamos assim E a região aqui, ó Em derredor Você coloca o efeito Olha lá De desfocar a galciana Porém Você pode Diminuir essa taxa Diminuir essa taxa E outra coisa Vamos lá Na máscara Aqui, ó Observe que na parte De suavidade Fique atento Porque Às vezes O teu pode estar assim Como é que eu posso dizer Ó Eu vou aumentar aqui Grosseiramente Pra você entender Tá Ó Às vezes o teu aqui Essa borda Tá vendo aqui, ó Tá extremamente Definida Como é que eu posso dizer Bem acentuada A suavidade Tá vendo, ó Então Acentuada Acentuada não Desculpa, gente Tá Quase que zero De suavidade Entendeu Então o que acontece Pra você ter uma transição Aqui bem Bem agradável O ideal é que você Altere isso Entendeu Então o que a gente vai fazer Vou vir aqui Em desfocar, ó Vou suavizar Isso aqui, ó Aliás, vou deixar assim Vou vir aqui Em máscara de forma Na suavidade Agora, ó Eu vou melhorar Essa transição, ó Ó Aí eu tô exagerando muito Pronto E aqui, ó Eu vou voltar agora No calciana E vou diminuir Ó Vamos ver como é que ficou Nosso vídeo Vamos lá Observe Só na região Aqui Onde nós delimitamos, ó Você tem uma área De nitidez O restante todo, ó Tá com desfoque Galciana Tá vendo Beleza Então agora Eu vou aplicar Com outro arquivo Vamos lá Ó Lista de reprodução Vou pegar aqui Esse vídeo, ó Vou trazer ele aqui Pra timeline, ó Soltei ele aqui Na timeline Vou dar um corte nele Só pra gente não ter Um vídeo muito grande Tá bom? Vou clicar aqui, ó Vou botar aqui Pronto Clicar aqui Pera, deixa eu diminuir mais Vou trazer ele mais pra cá Pronto Vou cortar esse vídeo aqui, ó Pra não ficar muito grande Vou cortar a parte que me interessa Vou pegar ele aqui, ó Selecionei Vou fazer o mesmo Que nós fizemos no vídeo anterior Copiei Vou subir, ó Pra gente acelerar o processo Não tem que vir aqui em cima Vou fazer de novo Eu vou fazer a mesma coisa aqui Alt seta pra esquerda Vou selecionar esse aqui, ó E vou copiar e colar Porque eu vou aplicar do mesmo jeito, ó Só que eu vou ter que aumentar ele Deixar no tamanho do meu vídeo, ó Trazer pra cá Vou ampliar um pouquinho, ó E vou fazer a mesma coisa, ó Selecionei Deixa eu abrir os olhos aqui Ó, selecionei Vou vir aqui em filtros Sinal de mais Vou aplicar primeiro, o quê? O filtro Máscara Cadê? Máscara Simples Forma simples Aplicamos, ó lá Mesma coisa Ah, eu vou vir aqui Eu vou alterar aqui De retângulo Eu vou alterar pra quê? Pra elipse E aí eu vou Encaixar o meu rosto aqui, ó Vou deixar apenas o meu rosto, tá? Largura E aqui eu venho aqui, ó Aqui Vertical, ó Aqui, ó É buscar o centro certinho É manual mesmo, beleza? Você pode até digitar valores Ó Vou aumentar a largura E vou aumentar a altura agora Ó Ok Chegar um pouquinho do horizontal pra cá, ó Ó Vou buscar mais ou menos o centro Tranquilo? Então aqui, ó Já fiz com o meu rosto O que que eu vou fazer agora? Vou buscar outro filtro, lembra? É o quê? É o desfocar a gaussiana Ó Desfocar a gaussiana Aplicamos E aí, ó No meu rosto aqui A gente vai zerar, né? Ó lá A gente quer nitidez no rosto Nessa região Vamos apagar aqui, ó Vamos lá Na máscara Vamos Em vez de botar Substituir Vamos mudar aqui, né? Pra subtrair Ó lá Aí, vamos aplicar agora O efeito gaussiana Em toda a região Externa Tá vendo? Voltou lá Desfocar a gaussiana Vamos habilitar aqui, ó E vamos Desfocar essa região Ó Ó lá Desfoquei bem, ó E vou Tirar esse preto A gente vê aqui na faixa V2 No olhinho Ocultar Ó lá Só o meu rosto aqui Isso é legal Você pode, por exemplo Definir uma área Que você quer que apareça E toda a região externa Você coloca Aplica, né? O desfocar a gaussiana Fica aquela parte Com desfoque Que você pode Dar uma evidência, né? De uma maneira mais específica Dentro do seu projeto Beleza? Então, ó Vamos ver como é que ficou Ó Vou soltar a parte do preview Ó Como você tá mexendo No software novo Você tá começando Você tá chegando Em um ambiente diferente Do seu projeto Viu? Viu? Então, toda essa região aqui Ó Você pode acentuar mais Ó Ó Se você aumentar muito Ó Ele vai desfocar bastante Ó Tá vendo? Mas eu acho que não fica legal A ideia é Botar esse desfote Mas de uma maneira Mais suavizada Tá vendo? Você consegue entender Mais ou menos A área externa Fechou? Então, gente É mais ou menos isso Que eu queria compartilhar Com você Como é que você pode Tá aplicando O efeito Do desfocar gaussiana Na prática Tá? Tanto quanto Aplicando em vídeo Ou você também Poder tá aplicando Em imagens Aqui eu usei Dois vídeos Mas você também Pode tá utilizando Em imagens também Fechou? Gente Se você gostou desse vídeo Deixa aqui Like bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento Do canal Dúvidas ou sugestões Para novos vídeos Vá lá na área de comentário Poste lá Vou ter o maior prazer De estar lendo E tá criando Novos vídeos Pra gente E outra coisa Inscreva-se no canal E ativa o sininho De notificação Pra que você não Fique de fora De tudo que tá acontecendo No canal Combinado? Forte abraço, gente Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau